Atenção, o novo Bolsa Família já está pronto, todos os detalhes, todas as regras estão definidas pela área do desenvolvimento social e todas essas regras, todas essas definições serão apresentadas a Lula na próxima semana com o aval de Lula, tudo está prestes a começar agora no mês de março não foi confirmado pelo ministro, a data em específico, mas todos nós sabemos que a data é março e vamos agora ver o que o ministro falou nesta reportagem que saiu no portal G1, tá certo? Deixa o like no vídeo e vem comigo para as informações Olha só pessoal, o novo Bolsa Família está pronto e será levado a Lula até a próxima semana diz o Elton Dias, o ministro da área do desenvolvimento social É o seguinte pessoal, o ministro do desenvolvimento social, o Elton Dias, afirmou nesta segunda-feira, dia 13 que as novas regras e o redesenho do programa estão prontos e devem ser validados com o presidente Lula até a próxima semana ou seja, até a próxima semana, pode ser que já seja apresentado ainda nesta semana Principal benefício a pessoas em situação de vulnerabilidade social do país o Bolsa Família substitui o Auxílio Brasil do governo anterior incluindo um adicional de 150 por criança para receber os valores é preciso manter o cadastro atualizado Segundo o ministro, a pasta trabalha com a retomada do programa por meio de uma medida provisória em razão da importância do tema editados pelo governo federal as medidas provisoras passam a valer já na publicação mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional posteriormente Pessoal, devido a importância disso o ministro vai usar de medida provisória para começar o novo Bolsa Família o quanto antes, tá certo? Então é isso, não tem muito segredo o Bolsa Família está pronto vai aguardar agora o aval de Lula que deve ser aprovado com facilidade até porque as próprias regras foram definidas basicamente pelo próprio Lula então na próxima semana, aguarde vai começar a aprovação das novas pessoas e também os detalhes finais do novo Bolsa Família vai começar a aprovação das novas pessoas